A curiosidade em questão é uma expressão popular que muita gente já fez. Quem nunca fez uma vaquinha para arrecadar uma quantia em dinheiro e comprar alguma coisa ou ajudar alguém? Mas de onde surgiu essa expressão popular? Fazer uma vaquinha. Tudo indica que tenha sido criada pela torcida de futebol do Vasco na década de 20. Na época, os fãs do clube carioca adotaram uma tática bastante eficiente para estimular os jogadores em campo. A cada resultado positivo, os atletas recebiam uma quantia em dinheiro arrecadado pelos torcedores. O valor dependia do placar e era inspirado nos números do jogo do bicho. Um empate, por exemplo, valia um cachorro que corresponde ao número 5 no jogo do bicho. Ou seja, os jogadores embolsavam 5 mil réis. Uma vitória comum geralmente rendia um coelho, que é o número 10 no jogo do bicho, o equivalente a 10 mil réis. Mas a recompensa mais cobiçada era justamente uma vaca, que é o número 25 no jogo do bicho. Nada a menos que 25 mil réis, pagos somente em vitórias históricas e conquista de títulos. Com o tempo, a expressão se popularizou e fazer uma vaca ou fazer uma vaquinha passou a ser usada sempre com um grupo de pessoas rachava uma despesa comum. Décadas depois, a palavra vaca ou vaquinha foi usada para apelidar as cédulas de 100 cruzeiros. No jogo do bicho, ela representa também um grupo de números terminados em 0-0.